Presidente, Democratas orienta não a retirada de pauta? Tive a honra de ser relator dessa matéria durante dois anos e quero colocar aqui que não é verdade que a lei está tirando a vinculação dos órgãos intervenientes. Hoje os órgãos intervenientes já não vinculam. O que a FUNAI, FAM, ICMB, o Palmares decide, não precisa obrigatoriamente ser seguido pelo empreendedor. A palavra final é do órgão licenciador da Secretaria Estadual Municipal de Meio Ambiente. Para além disso, guerra fiscal ambiental também não existe. Hoje os estados e municípios já têm a liberdade de determinar os seus procedimentos e a legislação apenas positiva um entendimento que já é aplicado hoje. Exclusão de impacto de território indígena também não confere, presidente. A FUNAI continua sendo necessariamente escutada em todo empreendimento que afetar território indígena. E transferência de competência de licenciamento para os estados também não confere, presidente, porque o que determina a competência de licenciamento é a Lei Complementar 140. A Lei do Licenciamento Ambiental não transfere a competência da União para os estados, pelo contrário, ela é só regulamento que já existe. Com a palavra o deputado Kim. Senhor presidente, para discutir os temas principais desse texto, que eu tive a honra de ser relator durante dois anos, e rebater alguns dos argumentos que foram colocados aqui por deputados da esquerda, primeiro, não existe licença autodeclaratória, seria um contrassenso licença autodeclaratória, porque se eu preciso de licença eu não posso concedê-la a mim mesmo. O que existe é o licenciamento por adesão e compromisso, que é quando o Estado, a autoridade licenciadora, já conhece os impactos do empreendimento, já conhece o local do empreendimento, já sabe quais são as condicionantes ambientais, ou seja, as medidas que o empreendedor precisa tomar para compensar, mitigar ou evitar aqueles impactos ambientais, e daí o Estado concede uma licença por adesão e compromisso, que é quando o empreendedor se compromete a cumprir as condições colocadas pela autoridade licenciadora. Aliás, me espanta, presidente, eu ver deputados de oposição, de esquerda, falando sobre o licenciamento por adesão e compromisso, porque os Estados que são vanguarda nesse licenciamento são os Estados governados pelas esquerdas. Quando eu fiz audiência pública aqui, deputado Kizai, para determinar se eu colocaria no meu relatório naquela época o licenciamento por adesão e compromisso ou não colocaria, quem veio defender o licenciamento por adesão e compromisso foi o ex-secretário de meio ambiente da Bahia, do governador Rui Costa, que hoje faz bem-sucedida o licenciamento por adesão e compromisso na Lei Estadual 10.431. Então a Bahia é vanguarda no licenciamento por adesão e compromisso, que está sendo criticado aqui pela oposição. Mais do que isso, o PT, também governando o Piauí, pelo governador Wellington Dias, também tem a autorização ambiental, que é uma espécie de laque para a agricultura. O Ceará, também com o governador Camilo Santana, tem o artigo 4º da Lei Estadual nº 14.882, que é o licenciamento simplificado por autodeclaração. É um Estado petista. O Camilo Santana é vanguarda no licenciamento por adesão e compromisso. Mas isso se estende, também, aos Estados governados pelo PCdoB, também. O Maranhão, do governador Flávio Dino, tem licenciamento simplificado para atividade agrossívo-pastoril, atividade agrícola, justamente o que está sendo criticado aqui pelos partidos de oposição. Também a previsão, senhor presidente, do Estado, do Espírito Santo, do governador do PSB, tem a laque para empreendimentos também, com pequeno potencial e impacto ambiental. Todos esses artigos que os partidos de esquerda estão criticando sobre o licenciamento por adesão e compromisso, vieram de Estados governados pela esquerda. Eu me inspirei no meu relatório inicial em Estados governados, principalmente, pelo PT e pelo PSB, que tem o licenciamento por adesão e compromisso muito bem sucedido e implementado nos seus Estados. O texto, além de trazer segurança jurídica por uniformizar mais de 27 mil normas, portarias, decretos, resoluções, dos Estados, dos municípios e da União, unificando 27 mil normas, segundo a CNI, senhoras e senhores, que estão sendo simplificados numa lei geral, gerando o impacto, segundo o estudo da FIP, de economistas da USP, o impacto de até 120 bilhões de investimento em 10 anos. Também até 2 milhões e 600 mil empregos, também em 10 anos. Para além disso, é mentira que o texto tira a responsabilidade de instituição financeira. Leiam o texto. O texto diz expressamente instituição financeira que não pedir licença ambiental é responsável solidária e subsidiariamente. A instituição financeira que não exige licença ambiental é tão responsabilizada quanto o gerador do dano ambiental. A gente está aumentando a punição que hoje não tem previsão legal de punição para instituição financeira que financia empreendimentos sem licenciamento. Não tem lei que regulamente isso. Para além disso, foi citado Mariana e Brumadinho, os desastres de Mariana e de Brumadinho ocorreram sob a legislação ambiental atual. Não foi um licenciamento por adesão e compromisso que gerou esse desastre ambiental. Pelo contrário, essa licença sequer poderia ser por LAC, porque você não teria o conhecimento do local do empreendimento. Ou seja, mais uma vez, estão utilizando desastres ambientais que estão relacionados com a má eficiência, com a má gestão dos instrumentos atuais da política nacional de meio ambiente para justificar uma rejeição do texto. Para além disso, limitação de condicionantes ambientais. O que é uma condicionante ambiental, presidente? É o que a gente chama de medida dentro da hierarquia de mitigação que o empreendedor, aquele que está fazendo empreendimento, que gera impacto ambiental, ele toma aquela medida para evitar primeiro, mitigar segundo, compensar em terceiro o impacto ambiental gerado pelo empreendimento. O que está previsto no relatório é apenas que a compensação ambiental precisa ser proporcional e ter nexo causal com o impacto. E por que nós colocamos isso no texto? Por que a compensação ambiental precisa ser proporcional e ter nexo causal com o impacto? Porque nós temos abuso hoje, senhor presidente. Hoje, exigem que empresas construam estádios de futebol para compensar o impacto ambiental. Exigem que empresas construam câmara de vereadores para compensar o impacto ambiental. Exigem que empresas entreguem 800 cabeças de gado leiteiro, 700 cabeças de gado nelore, 80 picapes 4x4 com trava elétrica para a tribo indígena, para compensar o impacto ambiental. É o abuso que busca ser corrigido nessa legislação, presidente. Não é o excesso da condicionante, não é desprestigiar o meio ambiente. Pelo contrário, o foco das condicionantes do relatório é impedir, mitigar e compensar os impactos ambientais e não atender aos interesses do prefeito e do governador, que deixa de fazer uma obra no seu estado e que depois quer pedir para que esse papel seja cumprido pelo empreendedor. Quer jogar a conta da ineficiência do seu saneamento, da sua política de gestão ambiental em cima do empreendedor. Isso gera insegurança jurídica. Tem licença que demora 10 anos. Senhor presidente, estudamos licença que demorou 10 anos para ser analisada e para sair. E para além disso, nós defendemos no relatório o fortalecimento dos órgãos ambientais. Todo órgão ambiental vai produzir um relatório para o seu respectivo chefe para que ele aponte as necessidades, as deficiências do órgão ambiental e essas deficiências do órgão ambiental sejam supridas pelo Poder Executivo. Nós estamos defendendo o fortalecimento dos órgãos licenciadores, centralizando neles a gestão dos órgãos intervenientes e fazendo com que eles tenham as suas necessidades materiais de pessoal, de equipamento, supridas. Presidente, mais uma vez reforçando, em relação ao licenciamento de adesão e compromisso, foi dito aqui que seria simplesmente o empreendedor assinar o termo e depois vamos ver qual o impacto é causado, qual o dano é causado. Não é assim que funciona. Hoje, os estados já têm autonomia para definir o licenciamento por adesão e compromisso, os estados implementam o licenciamento por adesão e compromisso, mas por não haver regulamentação federal, eles sequer têm a obrigação legal de fiscalizar o empreendimento para o qual eles concederam essa licença. Nós, na legislação federal, estamos obrigando os estados a fiscalizarem todos os empreendimentos que forem aprovados com licenciamento por adesão e compromisso. E, mais uma vez, reforçar, não existe transferência de competência. Estamos tirando o poder do Ibama para passar para os estados. 90%, deputado Neri, relator, do licenciamento ambiental já é feito pelos estados. E eu não entendo aqui também o discurso das esquerdas de que seria ruim tirar poder do governo federal quando eles são de oposição ao governo federal e fazem os licenciamentos nos governos estaduais. E já fazem os licenciamentos nos governos estaduais há muito tempo. E, muito bem, muitos estados são referência na condução desse processo de licenciamento. E essa competência do licenciamento estadual não está sendo definida pelo relatório do deputado Neri Geller. Foi definido já na Lei Complementar 140. A competência para licenciar e a competência para enquadrar os tipos dentro do licenciamento, dentro das condicionantes, já veio da Lei Complementar 140. Não é esse relatório de lei geral de licenciamento ambiental que está prevendo. A lei hoje, pelo contrário, prevê que cada órgão ambiental faça um relatório para a sua chefia para saber quais são as deficiências, o que falta de pessoal, o que falta de equipamento, o que falta de policiamento. Muitas vezes, quem vai atuar em áreas de risco precisa de colete à prova de balas, precisa de arma para atuar contra criminosos que vão desmatar ilegalmente. E é esse tipo de equipamento, de pessoal, de qualificação que a gente está buscando para fortalecer os órgãos ambientais no combate ao desmatamento ilegal. Como bem dito pelo relator, o texto não permite que um hectare sequer de mata nativa seja desmatado. Pelo contrário, ele aumenta a pena para quem causa dano ambiental, ele aumenta a pena para quem causa degradação ambiental, e aquele que segue a regra vai continuar seguindo a regra, só que dessa vez, com transparência, com prazo, com responsabilidade, com accountability, você vai saber exatamente qual órgão cobrar por aquela responsabilidade ambiental que vai ser o órgão licenciador. Sem mais essa confusão jurídica de todos os órgãos ter parecer vinculante, ou de um ter poder de veto e o outro não ter, de você ter divergências que embargam a obra e que paralisam o cumprimento das próprias condicionantes para preservar o meio ambiente. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto